Tu estás livre Não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou E tu tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que amor Não é o tempo nem É o tempo que o faz Vem que amor É o momento em que eu me dou Em que te dás Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem Que a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém Eu sou melhor que nada Vem que amor Não é o tempo nem É o tempo que o faz Vem que amor É o momento em que eu me dou 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 Vem que te dás Vem que amor Não é o tempo nem é o tempo que o faz Vem que amor É o momento em que eu me dou 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 Em que eu me dou